Fui a Santana do Livramento passear e aí comecei a conversar com as pessoas. Eu dizia assim, puxa, eu queria comprar um sítio, uma chácara em Palomas ou na Florentina. São lugares que eu conheço bem na campanha lá em Livramento. Aí me diziam, ah, tem tal lugar, tem uma chácara assim, tem uma chácara assado. E eu acabava sempre falando, mas não é bem isso, é outra coisa, tem de ser ali perto do arroio, tem de ter isso, tem de ter aquilo. Todos me olhavam um tanto assim, sem dizer o que pensavam, mas havia alguma coisa no olhar das pessoas. Até que um velho amigo comentou assim, mas afinal de contas, o que que tu procuras? Porque nada é exatamente o que tu queres. Diz aí, o que que tu procuras de fato? Eu parei por um instante, eu pensei e eu confessei. Eu procuro a minha infância. Todos riram. Eu não ri. Porque de fato é isso. Eu procuro a minha infância. É isso aí. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.